Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou com seus dois servos. O Senhor Jeová, Elohim, o poderoso, poderoso Deus de Israel, Ele falou comigo em uma tremenda conversa. E naquela conversa, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso, por vós, Ele disse novamente no sonho, por vós o Senhor disse, que diga para eles que você vai fechar os céus por três anos e meio. E não vai chover. Diga para eles que você vai fechar os céus por três anos e meio. E não vai chover. Então, esta é uma conversa muito séria, povo abençoado, que fala a respeito do tempo, o tempo que está esgotando rapidamente, totalmente. O Senhor já está falando a respeito dos eventos da tribulação e da grande tribulação, e vindo muito abertamente agora para revelar os seus servos para esta geração desta forma. Não há mais uma forma aberta, uma forma explícita e aberta de revelar este que fala com vocês do que esta forma. E nós sabemos muito bem que a abertura dos céus, todo o tempo abrindo os céus e a chuva vem em Kakamega, novamente comandando o céu para abrirem Joro e a chuva cai, comandando o céu para abrirem Eldam Maravine. Todo o caminho desde o Canadá, realmente, e a chuva caiu em Eldam Maravine, comandando o céu para abrirem Kisir, em Lagos, Nigéria, na Itália, dizendo que quando eu chegar a Lima, Peru, e então em Lima, Peru, comandando o céu para abrirem chuva instantânea, os mangos, os mancos no Brasil, Belém, no Brasil, e Abedjan, todo o caminho até Bomet, e muitas vezes eu comandei o céu para abrir e a estação mudou. Nós sabemos muito bem que a mensagem realmente que vem daqui é que o Senhor está tentando revelar para vocês, pouco a pouco, a identidade deste que fala com vocês, para que vocês possam saber o que vai acontecer, na tribulação e na grande tribulação. Não é a respeito de abrir o céu, é a respeito do poder e da autoridade para fechar o céu durante a grande tribulação. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 6, eles terão poder, eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante o tempo das sem que profetizarem. E eles têm poder para transformar a água em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes, quantas desejarem. Então vocês podem ver pelo coronavírus, a profecia dos gafanhotos no Egito, o chamado de Deus Pai para vir até mim na sua nuvem, e o comando do céu para vir e trazer chuvas, isso está revelando, e o céu tem o designo de revelá-lo desta forma, o próprio Deus Pai designou estas visitações desta forma, para que as pessoas possam saber quem exatamente está ministrando na terra agora. Eu sei que nós acabamos de retornar do Brasil ontem, uma missão muito, muito poderosa, muito bem-sucedida, muito poderosa missão no Brasil. E a arcebispo sênior, Luciano Toledo, ele uniu uma igreja muito poderosa, uma equipe muito poderosa que nos hospedou, e então também o Senhor enviou os seus mais poderosos profetas lá, e eles sacudiram aquele país muito temivelmente. E eu sei que agora nós fomos convidados pelo senador do Rio de Janeiro, quando eu voltar ao Brasil, nos próximos três meses, isto significa que nós vamos empurrar a Venezuela um pouco mais para a frente, o Peru um pouco mais para a frente, depois do Brasil. Fase 3 do avivamento deles, mas nesta conversa que o Senhor teve comigo e com os seus servos, o Senhor está dizendo que em todos estes, em Belém, Cacamega, Joro, em Yaldamaravim, Kisi, na Kuru Menengai 1, na Kuru Menengai 3, todos estes lugares onde nós comandamos o céu para abrir Lima, Peru, Lagos, Nigéria, Bomet Abidjan, o Senhor está simplesmente tentando revelar para vocês que vejam, aqueles que estão andando lá têm autoridade e poder sobre o céu para abrir ou fechar, e na verdade, para fechá-lo, em outras palavras, revelando-se o papel deles na grande tribulação. Agora, no livro do Apocalipse, capítulo 11, a respeito do versículo, a partir do versículo 5, Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Vocês sabem que fogo vem somente da boca do Messias. Então, você vê que este que falou com você, Deus também lhes deu poder para devorar os seus inimigos com fogo. Então, este é um tempo muito temível que agora está acontecendo na Terra, porque nós já estamos aqui, ministrando aqui, no versículo 6, então, ele diz que estes homens, estas testemunhas, têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E eles têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, tantas vezes quantas desejarem. Agora, vocês veem que isto é muito poderoso, porque em Êxodo 7, 17, ele diz, isto é o que o Senhor diz, por isso você saberá que eu sou o Senhor, o Senhor que deu o cajado da minha mão e ferirei as águas do nido e elas se transformarão em água, em sangue. Então, você vê muito claramente que o Senhor está revelando muito facilmente quem está andando aqui. Então, ele fala muito abertamente a respeito deste que eles têm poder, que ele nos deu poder para fechar o céu sobre a terra, para que nunca chove. Eu já vi isso, já falei sobre isso a partir do Brasil, de onde nós acabamos de chegar. e eu disse que eu vi os dois profetas de Deus, eu vi com massivo poder subindo, escalando as montanhas, andando no deserto e nenhuma folha verde cresceu. Eles haviam destruído a terra. Eu não vi pessoas, então, provavelmente, muitas pessoas já tinham morrido. provavelmente, aquele fechamento do céu por três anos e meio, como você pode saber, não havia comida. Muitos morrerão, uma enorme população da terra morrerá por conta disso. Você pode imaginar o número de bilhões de pessoas que vão morrer. Então, o Senhor está falando muito claramente no versículo 3 de Apocalipse, versículo 6. Ele diz, e eu darei poder, o meu próprio poder, e eu darei poder às minhas duas testemunhas, e eles profetizarão durante mil trezentos e sessenta dias vestidos em pano de saco. Então, você vê o poder que ele deu aos seus servos durante aquele tempo, e você vê Apocalipse 16, Apocalipse 16, 3, ele diz, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto e morreu toda a criatura que vivia no mar. Então, vocês podem ver o papel que nós temos na dispensação vindoura, e para vocês que estão despertos e vivos nesta era, simplesmente preparem-se, preparem-se nesta dispensação antes que o arrebatamento aconteça, para que quando o arrebatamento acontecer, você seja levado para a segurança do Senhor, e então, nós teremos o caminho para a razão pela qual o Senhor nos trouxe à terra, então, tudo estará, e eles estarão debaixo da total submissão e autoridade do Senhor, e agora, para prepará-los para o reino de Deus, o reino do Messias. Então, o arrebatamento está próximo, a vinda do Messias está próxima, todos devem se preparar. Como eu disse, nós acabamos de chegar de uma missão massiva e poderosa, uma poderosa visitação, poderosa missão que aconteceu no Brasil, e o convite das autoridades lá, quando eles viram o nível da unção que aconteceu em Rio de Janeiro, então, o senador lá, a ele mesmo, que estava na reunião juntamente com alguns pastores muito sêniors, eles agora se aproximaram de mim e me deram um convite escrito do próprio senador com a sua insígnia. Então, a Assembleia do Rio de Janeiro me convidando e dizendo que ele quer fazer o massivo, massivo avivamento no Rio de Janeiro, que será no ano que vem, em fevereiro. Então, eles estão buscando o meu consentimento, se eu posso concordar, e eu disse que agora eu estou focado no Brasil, e o senhor está amando o Brasil agora como segundo país onde ele vai trazer e depositar o seu avivamento, o país que ele quer avivar para ser como Quênia, para popular o céu, e eu disse que eu dou a eles prioridade, então, em fevereiro nós iremos ao Brasil antes de irmos a Venezuela e Peru e as outras nações. Então, o Messias está vindo. Aqueles que têm ouvidos, arrependam-se e se preparem. Obrigado. Obrigado.